Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro e a partir de agora o Manhã no Ar que está começando. Está começando com o retorno da Adriane Diniz e você sabe, com muita informação para você até as 8h30 da manhã com as notícias locais do Amazonas, do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques do programa de hoje. Deputados federais e senadores tomam posse em Brasília. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Mais uma vez, muito bom dia para você. Já começando o Manhã no Ar, desta quinta-feira, você sabe, junto com você. Eu estou particularmente feliz com o retorno da Adriane Diniz, já com saudade da minha colega de estúdio aqui. E também há um outro retorno, Manhã no Ar, que você aí de casa não vê, mas nós temos hoje Elisângela Alves, a nossa Elis, na direção também, nas férias de Walter Cardoso. Ela está dizendo eu aqui. É um prazer tê-la conosco, viu? Nada contra a Valtinho. Valtinho está descansando, está de férias, dorme bem. E ele disse que acompanha o programa. Duvido muito. Bem-vinda, Diniz. Obrigada, Emanuel. Obrigada pela recepção, né? Foram três meses longe aqui do Manhã no Ar, mas agora de volta a essa casa aqui, que é minha casa. Aqui eu estou muito ambientada, inclusive com horário, né? Apesar de todo mundo se assustar, acordou de madrugada, mas o organismo se acostuma depois de certo tempo e é um privilégio estar de volta, é um privilégio dar bom dia para você que está aí do outro lado da tela. É um privilégio voltar a conversar com você. Inclusive, aproveita e interage com a gente nesse momento através das nossas redes sociais. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube, nós estamos ao vivo na fanpage do Manhã no Ar, no Facebook ou ainda no WhatsApp. Deixa eu ver aqui o seu número de cor, 99291-2167. É isso mesmo. Eu sou bom de declarar o número, mas eu sempre olho para a colinha ali na tela, viu? É porque esse número é desde uma crítica à notícia na rádio lá há anos, né? Então, você já pode interagir com a gente por lá. Estou aguardando a sua participação, a sua interação. Vem participar do Manhã no Ar, que ele está só começando. Nas próximas duas horas e meia, você vai ficar muito bem informado. Olha, dá para conversar com a gente também pelas redes sociais. É óbvio, durante o programa a gente não vai interagir na rede social, mas recebe também o seu comentário, a sua sugestão de reportagem, ou na minha rede social, ou da Adriane Diniz. Daqui a pouco, alguém coloca aí na tela. Não, já está, olha aí, Adriane Diniz. Já está. Já está. O meu arroba é da Adriane Diniz. Fica à vontade para fazer a sua sugestão de reportagem, inclusive, por lá, e dizer de onde você está nos assistindo nesse momento. E hoje a gente começa essa edição com destaques da área policial. Juliana Silva, chega com a gente ao vivo para trazer essas informações. Ju, bom dia para você. Muito bom dia a você, Emanuel, e um bom dia muito especial, Adriane Diniz, a minha querida Dri, que está de volta ao Manhã no Ar, na apresentação. A gente cuidou direitinho do programa, viu? Ele pode ficar tranquila nesse seu período de férias. Você fez muita falta e que bom que você está de volta. E, de fato, é uma notícia boa. E agora a gente vai conversar ao vivo com o Igor Damasceno. Igor, vou voltar e te dar bom dia, né? Depois de algumas boas noites e depois de uma pausa de férias. O fuso está todo alterado, mas não é só meu fuso, não. Brasília também está muito movimentada. Igor, bom dia para você. Traz as informações para a gente desse dia pós-pós-eleição aí em Brasília. Olá, Adriane. Bom dia. Seja bem-vinda de volta aqui no Manhã no Ar. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho e pela audiência. Um ótimo dia para você. Força e coragem. Eu estava com saudade de dizer isso para você que nos acompanha pela manhã. Um ótimo dia. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das seis horas, a gente tem encontro marcado aqui na tela da TV Acrítica. Até lá. Tchau, tchau. Um forte abraço.